Olá Legião Sinistra, sejam bem-vindos ao meu canal. A internet está cheia de todos os tipos de conteúdos que podemos imaginar, a maior parte deles são vídeos, alguns deles são de entretenimento, educação, política, e entre outros. Mas de vez em quando, aparecem alguns vídeos assustadores e bizarros. Alguns deles na maioria podem ser montagens bem elaboradas, mas há alguns vídeos antigos ou recentes que deixam qualquer pessoa intrigada a respeito da veracidade do conteúdo contido no vídeo. Confira agora, no vídeo de hoje, 5 vídeos que irão te deixar com muito medo e intrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. No vídeo de hoje em quando. Vem verificar! Da sua maneira atualizada. E publicar! No vídeo de hoje em quando está a secair. Vem ver o nosso canal. Vem verificar! O que é isso? Eu acho que é só você. Não, não é? Oh, isso é muito ruim. O que é? Eu não consigo ver nada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você fez? Olha só. Olha só. Oh, meu Deus. O que você tá fazendo, Ryan. Isso é tão lindo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu estou com medo. Não. Você está com medo. Não, não, não. Não. Chut. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.